Salve, salva, rapaziadinha! Aqui é o Zanella trazendo mais um vídeo insano aqui pra vocês. E no vídeo de hoje aqui, ó, tô com a Lelê, ó, chique, maravilhosa, do óculos. Sabe o que a gente vai fazer hoje? Tive uma ideia aqui insana agora, cara. Nossa, pra varia, vai ser uma trolladinha, uma trollagem. Ok, comigo não, né? Não, você não, né? Você tá aqui também. Eu não estaria falando com você, né? Fazer lá com o Yuri, filho. Com a gente aqui. Vou fazer. Não, não se chama aí. Só que eu tô pensando... Pra vier já com vocês, vai fazer isso com ele. Ah, tem que... Viajou comigo, vai ter trollagem. Vai ter trollagem com você também. Você fica esperto aí, porque daqui a pouco quem vai ser trollada é a senhora mesmo, ok? Não. Tão ouvindo? É isso aí mesmo. Mas, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou trazer, né, um negocinho envolvendo água. Porque aqui na minha fazenda tem uma lagoa e ela fica lá em cima. O Yuri tá lá com os moleques. Por isso que eu tô aqui falando na maior parte, entendeu? Porque eu posso gritar aqui que não houve lá nem ferrando. E tá mó barulho lá, então não tem problema. Mas eu vou empurrar ele na lagoa. Eu tô pensando em empurrar ele. Cara, ele vai ficar muito bravo. Porque ele não curte muito água, né? Não, nem muito mais. Você falou o que você vai fazer? Cadê? Um lago, gente. Um lago. É lago, não é piscina. É lago. E ele platinou o cabelo agora, né? A belinha dele tá novinha, tá branquela. Mas eu não tô nem aí, só vou empurrar mesmo. Vou subir lá em cima, né? Buscar uns cúmplices comigo, né? Pra me ajudar nisso aqui. E antes do vídeo começar, já deixa o seu gostei. Um inscreva-se também. Compartilha pra todo mundo. Porque o vídeo dá muito mal, muito, muito, muito. E vamos lá pra cima. Tamo escalando o morro aqui pra, né? Conseguir chegar. Tança, né? Olha aqui. Quem tá subindo, meu Deus. Mas, ó, já tamo chegando aqui. E a Leia me deu uma ideia. Ela falou assim... É, pra fazer um vlog. Fingi que tá gravando um vlog. Exatamente. Fingi que tá gravando um vlog. Pro Yuri não suspeitar de nada. Porque do nada ele tem que gravar a câmera e começar a gravar ele. Então fala, grava o pessoal falando que tá gravando um vlog. É. E a música já tá pôcando aqui. Eu sei que vocês tão ouvindo. Vamos chegar lá já, de boinha. De boinha, né? De boinha. De boinha. Eu vou baixar um pouquinho a câmera aqui. Ó, que normal. Tá o Juninho. Ó, um pouquinho aqui. Bem, porca. Como é que você tá? Sim, Jesus. É lindo. Porra. Como é que você tá? Ô, vem cá. Pra gente falar um negócio com você. Então, a gente veio aqui pro canto. Pro Yuri não suspeitar de nada. Eu tô fingindo que eu tô gravando um vlog. Fazer uma trollagem com o Yuri. Tá. A gente vai jogar ele dentro do lado. Da lagoa? Aham. Ele sabe nada? Hã? Ele sabe nada? Não sei. A gente vai descobrir também. É. Ele vai ficar bravo por causa do cabelinho dele que tá branco. Não pode molhar direito. Mas você tem que ajudar. Vai acabar com a chapinha dele. É. A gente vai dar uma miguelada ali. Chama ele pra começar. Fica ali de boa. Eu vou fingir que é um vlog. Não tá acontecendo nada. Tá. Entendeu? Aí vai ter uma hora que eu vou empurrar ele ali. Aí alguém vai filmar ali. Eu vou pedir pro Henrique. Fabrício. Até a Letícia filmar. Aí ó. Finge naturalidade. Você não sabe de nada. Tá. Fechou? Fechou. Então fechou. Gente ó. Já combinei com meu irmão aqui. E o negócio vai pôr cá. Meu Deus do céu. Eu quero ver a cara que o Yuri vai fazer. Vamos lá nele ali. Né? Finge descontraída ali. Ele só saca que tá no vlog também. Então gente ó. Chegamos aqui na lagoa. E aí Yuri. Como é que você tá? Bom salve rapaziada. Tá fazendo o que aqui? Deitar. Tá todo mundo ali? Deu uns videozinhos pô. Ah. Chama. Oi Yuri. Nossa ó. Olha esse óculos seu aí. Bonitão óculos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha aqui ó homem. Ficou chique. Ficou chique. Vamos lá ficar com nós. Ficar aí sozinho. Tá apocando alto o churrasquinho ali. Vamos ver. Tá apocando o churrasco ali. Eu sinto o cheiro de carne. De longe. Vocês não sabem. Eu sou carnívoro pra caramba. Eu amo um churrasco. Nossa senhora. Ficou chique. Com o alquilinho ali. Ah. Tem que usar uma lupa. Hã? Tem que usar a lupa. Tinha que usar a lupa ali. Tem que usar a lupa. Um abraço. Olha o churrasquinho aqui. Ó. Chama na carninha. Hum. Tem demais. Ó. A carne é muito bom. Carne é muito bom. Posso estar fazendo franguinho aqui. É que é salmão. Tá fazendo um salmãozinho aqui. Outra linguiçinha ali. E mais carne. Vamos lá e dar uma carne. Gente. Eu acho que o Yuri foi no banheiro. Eu tô deitadinho aqui. Olhando lá. O futuro onde o Yuri vai cair? Eu acho que eu vou lá avisar o pessoal inteiro. É, né? Eu tô correndo. Vou falar um pouquinho mais baixo. Ele vai ouvir, né? Gente, 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 gente. Ó. Eu tô gravando. Tá. O Júnior já sabe. Eu conversei com ele. Negócio é o seguinte. A gente vai fazer uma trollagem com o Yuri. A gente vai empurrar ele dentro da lagoa. Tá bom? Ó. Não é pra ninguém falar. E ele tá no banheiro. Ou seja, quando ele sair, já vou dar o sinal pros meninos e eles vão arrumar alguma desculpa. Não sei. Exatamente. E você só... Ou ajuda a meter o bico ou fazer qualquer coisa. Só tô avisando pra não ficar estranho aqui o que ele menta, né? É. Ó, mas então eu vou voltar lá pra... O negócio lá. Ele tá saindo, bro. Ó, gente. Ele já tá vindo ali. Eu vou fingir que eu tô dando logo no arrumar o zinho aqui. Fingir que não tá fazendo nada de errado. Ele tá vindo pra cá. Ó, o Yurizinho acabou de chegar aqui. Mas tá aqui. Tô aqui. Deixa aqui com nós. Senta aí com nós. Ah, eu vou pegar um pouquinho de sol, eu acho. Ah, tô morto, viu, velho? E aí, vocês vão gravar? Até parei de gravar já, só pra se encontrar um pouco. É... Aquele vídeo da toa já vai ver a minha galeria, né? Ah, ele é legal mesmo. Vocês estão no marinho? Depois, sim. Não, eu vou dar o almoço. Ai, mano. A gente vai fazer um quilo, assim, uns cinco minutos e vai... Tá, mano. Tá foda mesmo. A gente tá acordando tarde também, né, gato? Isso aqui é o quê? A gente acorda 11 e meia da manhã. Não, a gente dorme mó tarde também. É. Falei que seja. Aqui na fazenda tem que jogar umas... Seis e meia, sete horas. Aproveitar. Isso aí. Porque bate umas onze horas, assim, só o clima, viado. Verdade. O Vitor falou que você joga em timba lá em BH, você é da base. É mesmo, verdade? Tô tentando zé do futebol. É? Aham. Você trouxe o chuteirinho aí pra não jogar? Mano, trouxe não. Eu não sabia que ia ter, mas o pai joga descalço, tá suave. É, o pai joga descalço, né? Aham. Só não levantando, tá suave. O quê? Só não levantando, tá suave. Ah, mas então não dá, não. É que o Henrique ali não sabe jogar, não. Só os pedreiros, né? O cara sabe jogar, não. O cara sabe jogar capinando. Vou querer tirar uma foto com esse jogador aí, o Astrid. Vamos tirar uma fotinha aqui? Vamos, cara. Mandar por isso aqui. A gente nem tem foto com você, vamos tirar uma mesmo. Bom, quer tirar uma foto também? Isso aqui. Quer que eu tire a foto, então? Tirei, tirei lá. Puxou aqui, então. Onde fica melhor? Pra onde? Milhado pra onde aqui? Mano, eu acho que aí tá da hora. Aqui? Pra tirar. Aham, a luz tá boa. Pera aí. Pôs jogador, filho. Pôs jogador. Pôs jogador, Yuri. Cara de jogador. Vai. Vai, tô tirando várias. Vambora, então. Vambora. O Zé. Que isso, mano? Ó, pegaram ele. Pegaram ele. Não ia com celular, Diego? Não ia com celular. O moleque tá com celular. Mano. Vai ali, viado. Eu falei que tá com celular, nego. Nossa, mano. Fudeu. Você tá com celular mesmo, Yuri? Não, nego. Não, meu celular. O meu pé tá queimado, velho. Caramba, velho. Ele tá com celular. Ô, coitado. Puxa ele aí. Puxa, coitado. Caramba, velho. Ele tá com celular. Eu ajudo ali o menino, coitado. Não, cara. Não, nem foi. Vou levantar ele. Pois é. Os anelos foram que você sabiam nadar, velho. Pelo amor de Deus, velho. Mano, como é que você cai assim com o celular? Pelo amor de Deus, Yuri. Tá com celular mesmo, viado? Ô, mano. Falei que tá com celular aqui. Tá com celular? Tá. Que bagulho, viado. Caraca, Yuri. Puta, caralho. Mano, tá ligando? Tá não, caralho. Tô tentando aqui, ó. Mano, era brincadeira, Zé. Brincadeira, é sério mesmo. Eu tava ligando, velho. Era zoeira, mano. Eu não pago no seu ar, não, filho. Ô, porra. Eu não pago, não. Diego, fodeu real, Zé. Mano, ainda tem ideia, hein, viado. Tá bom, tô com carteira, mãe. Foda-se. Eu tenho meu celular, fodeu. Que importa a intenção, Yuri. Vai de novo nadar. Ah, cara, com o seu ar do menino. Seu lado dele tá ligando, não, velho. Não tá ligando, não. Que isso, cara. Tá ligando? Eu tô real, puto, Zé. Ô, alguém tira ele aqui. Ô, Henrique, tira o menino daí. Ô, mano, eu vou jogar no arroz lá. Eu quero mesmo que ele caia de novo. Que isso, mano? Que apontaram o Yuri aqui, velho. Vem, Yuri. Não, agora eu vou te dar. Não, não vai começar com ele. Mano, você vai ter que me dar o celular, cara. Eu não. Eu vou sair dessa. Nossa, eu tô fora dessa aí. Mano, eu não tô em vlog, não. Eu tô gravando trollagem pra você. Tá feliz? Ih, mas eu perdi meu celular, caralho. Não, mas tá feliz? Nossa, eu tô muito feliz. Ô, Henrique, é sacana, velho. Ô, Henrique, é sacana com o Yuri. Ô, Zé. Não, papo, não quero saber, não. Eu quero outro celular, vias. Eu não, não vou dar, não. Tô bem de boa aqui com o meu. Coloca o arroz que passa. Olha, arroz que despeio, então. Pode é que ele tá todo molhado agora, né, velho? Nossa, me jogaram, mano. Cai com tudo. Cadê seu celular? Já era. Foi pra vala. O celular dele foi pra vala. Foi pra vala. Meu Deus do céu. Peraí mesmo. Eu não tenho condição. Vocês me jogaram. Que cinco vezes na piscina. Já era de celular ainda. Tá todo mundo caindo nesse vídeo. Meu Deus do céu. Mas e aí, senhor, e gostou da trollagem ou não? Adorei ainda. Mas o que aí, caralho? Foi meu celular, meu pé, foi tudo. O cara machucou o dedo mesmo, velho. Olha ele. Meu Deus do céu. É um real de sacanagem. Eu não quero saber. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Clique no botão de inscreva-se. Compartilha pra todo mundo. E é isso aí. Até a próxima e falou.